Quando eu vejo políticas como a deputada estadual Janaína Pascoal e o presidente Jair Messias Bolsonaro, só me vinha à cabeça a imagem do Justo Veríssimo, o personagem do Chico Anísio, que era político e que odiava pobre, tanto que o bordão dele era baseado justamente nisso. Ele dizia que tinha ódio de pobre, tinha horror a pobre, e quanto mais pobre, mais ódio ele tinha. E quando a gente vê algumas falas ditas tanto por Bolsonaro quanto pela deputada estadual Janaína Pascoal em relação aos pobres, a gente entende categoricamente a semelhança do personagem com a vida real. Para quem não está acompanhando o que está acontecendo, a deputada estadual Janaína Pascoal, que endossou o golpe contra a Dilma Rousseff, depois foi chorar, mingar, dizer que ela não queria que o fim fosse aquele e tudo mais, ela disse que é um erro o que o padre Júlio Lancelotti faz em dar comida a pessoas que estão na Cracolândia, porque isso só estimula e só ajuda o crime. Eu vou falar um pouco mais sobre essa situação, porque talvez a deputada não esteja sabendo, mas a população em situação de rua em São Paulo aumentou 50%, 53% para ser mais específico, nos últimos quatro anos, e até onde eu sei ela não tem feito nada para tentar ajudar essa população em situação de rua. Muitos, inclusive, que estão marginalizados, são empurrados para a rua por causa do presidente que você ajudou a eleger, e que não tem feito nada para impedir que as pessoas sejam despejadas de sua casa e passem a viver em situação de rua, e algumas, inclusive, passam a ser dependentes de álcool ou outros tipos de droga. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, enquanto a gente vê boas ações feitas pelo padre Júlio Lancelotti, pelo João Gordo, um amigo querido que criou o projeto da Solidariedade Vegan, o meu projeto aqui em Aracaju também, que é o Rachadinha do Bem, que a gente está distribuindo cestas básicas para as pessoas que estão em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade alimentar, a gente vê falas preconceituosas e que mostram, categoricamente, a ideia higienista que habita em cabeças de alguns indivíduos que se dizem defensores da família, do cristianismo, e até mesmo negando não apoiar o Bolsonaro mais. Lá no fundo, de certo modo, a gente ainda consegue ver a presença desse ódio bolsonarista. É o caso da deputada estadual Janaína Pascoal, que fez a seguinte postagem no último dia 7. As pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O padre e os voluntários ajudariam se convencessem os seus assistidos a se tratarem e irem para abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade. Concordo que o tema precisa ser debatido com honestidade, mas a gente vê categoricamente que foi justamente o que faltou no seu post. Honestidade. As pessoas que estão em vulnerabilidade social, que estão expostas à violência, a drogas, a falta de alimentação e moradia, elas não podem ser deixadas, deputada, à própria sorte. Como uma suposta defensora do direito, já que você é advogado, você deveria saber que todo mundo tem direito à educação, lazer, moradia, bem-estar social, direito à vida, mas, aparentemente, o Estado não tem feito isso para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social na Cracolândia. O padre Vino Nocelotti até se manifestou dizendo que, na verdade, a ideia de dar alimento para pessoas que estão precisando de comida, e em especial na situação da Cracolândia, não é para ajudar a criminalidade. Até porque o que ajuda a criminalidade, como bem lembrou o padre, é a corrupção. A situação que envolve especificamente a entrega de alimento é para tentar uma aproximação com essas pessoas, para daí tentar convencê-las a sim, deputada Janaína Pascoal, buscar um tratamento médico específico, buscar ajuda para o tratamento contra a dependência química. O problema é que, por conta de toda a situação gerada pela pandemia da Covid-19 e omissão do governo que você ajudou a eleger, a população de rua em São Paulo, em situação de rua, aumentou 53% nos últimos quatro anos, inclusive já durante a gestão do prefeito Dória, do governo Dória e do atual presidente Bolsonaro. Vocês todos faziam parte do mesmo pacote. Se diziam defensores do conservadorismo, o Bolsonaro estava lado a lado com o Dória, o Dória lado a lado com o Bolsonaro, no famoso Bolso Dória, apesar de agora negarem essa unidade siamesa que aconteceu em 2018, mas estavam juntos. E quando a deputada fala isso, ela não consegue entender a realidade do nosso país. Até porque como defensora do cristianismo, como ela fala, ela deveria ter duas coisas. No mínimo, primeiro, amor ao próximo e misericórdia. O que ela está tendo com essa fala aqui é intolerância, ódio e desrespeito. O trabalho que o padre tem feito é um trabalho que qualquer cidadão que se diz cristão, como a própria Janaina Pascoal alega ser, é o trabalho que ela também deveria fazer. Aqui em Aracaju, por exemplo, que é uma capital pequena localizada no Nordeste, a gente vê os sinais repletos de pais de famílias, mães de famílias, jovens desempregados pedindo qualquer coisa. Comida, dinheiro, roupa, comida para as crianças, qualquer coisa, por causa da situação da pandemia. Muitos desses indivíduos, deputado Janaina Pascoal, acabam não resistindo às tentações da rua e se entregam ao vício das drogas, ou através do álcool, ou através de outras drogas, já que a gente sabe que o álcool pode ser, sim, porta de entrada para algumas outras drogas. Isso, evidentemente, não é algo que acontece com todo mundo, mas pode acontecer, em especial, em situação que a pessoa já está em vulnerabilidade social na rua. Agora, a senhora, como deputada estadual, deveria tentar entender a situação ouvindo quem está ajudando, ouvindo o João Gordo e a Vivi Torrico lá no Solidariedade Vegan, ouvir o padre Júlio Lancelotti, ouvir outras pessoas que têm tentado fazer aquilo que você, inclusive, agora, como agente do Estado, não está fazendo. Abandonar as pessoas, deputada, não é a melhor solução. A sua fala é tão higienista quanto a fala da Bia Dória, que não se deve dar agasalho, não se deve dar coisa às pessoas na rua, porque senão elas vão achar que aquilo é bom. Essas pessoas que têm uma vida privilegiada, acham que a vida na rua é opcional. A pessoa está em casa sentada e fala, ah, não estou fazendo nada, na minha casa tem tudo aqui, tem comida, tem cama, tem lençol, tem chuveiro. Vou morar na rua. E não é assim que acontece, evidentemente. Várias coisas levam a pessoa a ir viver em situação de rua. A principal, em alguns casos, pode ser a perda do emprego. Em outros, dilemas familiares. Em outros casos, situação com envolvimento de drogas. E por aí vai. Sem falar, deputada, que tem pessoas que vivem em situação de rua, porque não conseguem pagar o aluguel, mas que estão trabalhando, fazendo bico, e precisam se alimentar. Nem todo mundo que está em situação de rua, está em situação de rua porque é viciado em droga, porque é viciado em álcool, porque é viciado em algum tipo de coisa que você enxergue como sendo determinante para a complicação que levaria aquela pessoa à rua. Fatores sociais, como eu já falei para você aqui, a própria pandemia, o crescimento, o desemprego, o despejos, são responsáveis por aumentar a população em situação de rua. A minha tristeza em ler comentários como esses seus é que, aparentemente, você não melhorou em nada. A minha tristeza em ver tal comentário, talvez seja até inocência demais minha, é imaginar que você tinha mudado um pouquinho, mas, na verdade, você continua tão porca e podre quanto aquela senhora que fojou todo o processo de impeachment, sabendo que, na verdade, os crimes supostamente cometidos pela Dilma não seriam passíveis de afastamento por impeachment, e agora vive abraçada com um passado nebuloso, e que, durante o presente, realmente reflete a mente higienista de uma pessoa que é fútil e desrespeitosa como você, Janaína Pascoal. Ao padre Júlio Lancelotti, ao João Gordo, a Vivi Torrico, ao meu amigo Ferréz, também, não esqueça de falar o nome dele, que tem feito trabalhos importantes antes, durante, e com certeza continuarão no pós-pandemia, eu deixo aqui toda a minha solidariedade. A pessoas como a Janaína Pascoal, eu deixo só o meu repúdio, e, como cristão, eu espero que Deus realmente opere dentro desse coração obscuro, e, como cristão, eu espero que Deus opere dentro desse coração que está tomado pelas trevas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixe a sua opinião aqui, se puder colaborar com o projeto do padre, colabore com o projeto do padre Júlio Lancelotti, com o projeto também do João Gordo, Solidariedade Vega, com o projeto do meu amigo Ferréz, e com o projeto que eu tenho aqui na Caju também, que é o Rachadinha do Bem, a gente está nessas duas, três semanas sem ter como ir comprar alimento, que estamos resolvendo problemas de mudança, de construção, eu estou em processo de mudança com a Ana Paula, mas essa semana a gente retoma as distribuições de alimento para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade alimentar, pessoas que estão marginalizadas porque perderam o emprego, porque foram colocadas para fora de casa, por despejo, por diversos motivos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixe like, se puder colaborar com o meu trabalho também, eu queria pedir a vocês uma coisa, em especial, você que está aqui na plataforma e que colabora comigo aqui no YouTube, vai lá na Pingback, que é o primeiro comentário fixo que está aqui, e leva seu apoio, ao invés de você apoiar aqui no YouTube, migra para lá, você colabora aqui com R$ 7,99 para ser acesso a conteúdos exclusivos do clube de membros, migra esse apoio para lá, que lá vocês vão poder colaborar por R$ 0,99 a menos, e eu, o produtor de conteúdo, vou receber 95% do valor que vocês colaboram, enquanto aqui na plataforma do YouTube, o YouTube retém de 19% a 30% do valor que vocês colaboram, se você é membro do canal, eu peço que vocês mudem, se vocês são apoiadores lá pelo Apoia-se, eu peço que vocês continuem lá, já que a plataforma da Pingback tem uma limitação de até quanto vocês podem colaborar, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. nada.